Oi, eu sou a Ana Paula, mãe da Laura. Minha filha está indo fazer intercâmbio em Washington, na cidade de Port Angeles. Eu escolhi a Bill porque a escola da minha filha já recebia panfletos todo ano para fazer intercâmbio de férias, então o nome da Bill para mim já era bem familiar. É porque a experiência de um ano vai trazer um resultado que eu estou com a expectativa dela vivenciar mesmo os costumes, a comida, a língua, então um ano é o ideal. Olha, eu já venho me preparando há um tempo, mas hoje em dia com a tecnologia eu já entrei, eu fiquei sabendo hoje da família que vai hospedá-la, eu já entrei no site, já olhei a escola, já consegui visitar, conheci até o diretor online, então isso acaba dando uma tranquilidade para a família. O atendimento da Bill Intercâmbios fez toda a diferença, desde a pessoa da venda, que não tentou me vender um pacote de turismo, passou todas as coisas bem reais que poderiam acontecer, então eu estava bem com o pé no chão e o pós-venda que me tirou todas as dúvidas, esclareceu tudo, estava sempre disponível a me atender em qualquer horário, então isso trouxe uma tranquilidade também. Eu acho que ela vai voltar com uma bagagem bem enriquecida, com muita experiência, espero que ela aproveite cada segundo e que essa seja a primeira de muitas experiências internacionais na vida dela. Eu estou esperando conhecer uma outra realidade, sair da minha zona de conforto, conviver com novas pessoas, com uma nova cultura, com novos alimentos, eu espero conhecer bem e saber como que é você viver em outro país de primeiro mundo. Nossa, eu projeto ser uma pessoa mais matura, com mais segurança, mais confiança, eu espero que isso reflita de uma forma muito positiva na minha vida pessoal. Eu acho que isso é uma experiência que todo mundo deveria fazer, assim, para ver como é, para ver como você mesmo vai se sair em um ano sem sua família. Um recado para minha mãe é que, para acreditar que no fim dá certo, então vai voltar, eu espero ter uma pessoa melhor, mais segura, mais família, então vai dar tudo certo. Vai aproveitar? Eu vou aproveitar, fica tranquila que eu estou aproveitando, que eu estou vivendo tudo o que eu posso durante esse um ano. Eu espero que você aproveite cada segundo, aprenda tudo dentro e fora da escola e que você volte valorizando a família, o seu país e os nossos costumes.